Termina amanhã na capital paulista o maior evento de tatuagem e body piercing da América Latina. Uma oportunidade para os profissionais e também para os aficionados conhecerem novas técnicas e tendências do setor. Aos 19 anos, Raisson faz a 13ª tatuagem, um Buda. Aproveitou a maior convenção da América Latina no setor para fazer o desenho com um ídolo. Eu acho legal ter como se fosse uma coleção de tatuos, entendeu? Tipo, de todos os artistas que eu admiro. O Dier é um artista que eu admiro desde que eu comecei a tatuar, na verdade. Eu, foi meio uma surpresa eu consegui tatuar com ele e tal, ele vim para o Brasil. O espanhol Dissayaleiro é um renomado tatuador na Europa. Ele diz que já recusou fazer muitos desenhos, que os mais procurados são tribais, maores ou algo com significado pessoal. E que apesar de estar na moda, tatuagem é mesmo uma arte. Eu penso que o tatuagem está à moda, mas não é uma moda, ha existido sempre. Na Tattoo Week em São Paulo, esses artistas estão próximos do público. É o caso de Cris Nunes, idealizador do reality show Miami Ink. Segundo o famoso tatuador, a popularização da tatu trouxe dois lados. Quando eu comecei, era legal ser, sabe, ser o menino com tatuagem que todo mundo olhava e falava, nossa, que isso? Agora todo mundo tem, não importa. Então, tirei um pouco da amizade do que era antes. Agora é mais, a gente faz por causa do estilo, ou identificação, sabe, deles mesmo. E é uma coisa mais de adentro, não é uma coisa assim, como não é uma camisa, sabe, uma camisa por sempre. Apesar de popular, tem tatuagem rara, que é feita de forma experimental, como essas, nos olhos. O que as pessoas acham sobre isso, acham loucura, você perfurar o olho e colocar tinta nele. Mas a nossa percepção de quem trabalha e faz isso é uma evolução para o ser humano, é o limite, assim, da body art, você perfurar o olho e colorir ele. A Mariana também trabalha no meio e diz que doeu, mas está bastante feliz com os olhos vermelhos. Eu pensei bastante isso antes de fazer. Para quem gosta da cultura da tatuagem, mas ainda não teve coragem de fazer uma, ou de repente não sabe que desenho fazer, o mercado achou um filão que atinge esse público também, que é o da moda. Por exemplo, aqueles traços que normalmente estão na pele, agora ganham as roupas, tem camiseta, tem moletom, skate, tem também chinelo feminino e até caneca. Olha só, a cara de uma tatu bem tradicional. No caso dos chinelos, a empresa de Curitiba teve uma inspiração para participar da feira e já saboreia o sucesso. Olha, eu te digo que aqui na feira o que mais está saindo é justamente os chinelos tatuados. Então a galera está gostando demais. Acima de tudo é uma linguagem artística que vem, assim, tomando conta, vem inspirando, vem, assim, fazendo um novo caminho daquela estética que estava muito comportamental, assim, quadrada, digamos assim, né? E a tatuagem não, ela vem realmente rompendo barreiras, abrindo novos caminhos, mostrando novas tendências. Tchau!